Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. E eu tive um probleminha aqui quando eu dei reload no jogo, simplesmente apareceu aqui uma rocha ígnea aqui de 3.420 toneladas. Quilos né, 3.420 quilos. Dentro da minha água aqui, simplesmente apareceu. Falou, ah não, vou aparecer ali. E aí fez vapor aqui, queimou tudo, zoou tudo. Eu vou me precaver aqui. Vou colocar o esvaziador de garrafa aqui ó. Quero jogar uma nafta aqui só pra garantir. Ih caramba, bem na hora que eu falei que ia fazer, saiu o petróleo aqui. Ah, nafta. Rápido, rápido. Putz mano. Joga mais, joga mais. Aí, mais, mais, mais. Caramba, mano. Ih, tem um incapacitado. E eu não tenho cama. Pera aí, calma. Quem é incapacitado aqui? É o Juan. Jana, você tá com vida cheia, Jana. Vai acontecer. Aí. Dá pro Juan a cama. Meu Deus, meu Deus. Quem é que caiu aqui? Gabriel. Essas demais... Essas demais camas. Só que eu não tenho muito espaço. Como é que tá a sua vida? Maria. Nossa, mas já começou em alto estilo já, né? Já começou bonito já o negócio. Alguém pega o Gabriel, por favor? Obrigado. Não, não, não. Não, 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 não. Não, Pedro, volta. Meu Deus do céu. Olha, esses duplicantes não existem. Quebrou o negócio ali embaixo ali e ele simplesmente falou assim, ah, então tá bom. Então eu posso passar. Vou ter que fazer uma porta de um material que eu tenho aqui. Cobre. Não, não Mandei você voltar Vai lá Vai lá no friozinho Não Sai daí Caramba, pera aí Quem foi os dois que caíram aqui? Eu tenho que colocar a porta ali pra eles não passarem É o Pedro E a Maria Pedro E a Maria Eu não tenho onde colocar mais maca Seis macas, onze duplicantes Se mais alguém cair, vai dar ruim Calma aí, pô Não é pra entrar aí, não Desmontar Desmontar Mas Os duplicantes tão doidos pra zoar o esquema Beleza, ninguém passa pra cá Proibido Proibido até Baixar esse vapor Pera aí Eu não tenho as plaquinhas de condução térmica Que eu posso fazer Tipo uma aqui E uma aqui pra começar E uma aqui Quem mais tá incapacitada Vai o Pedro Tá chegando já lá Preciso de mais maca Meu Deus do céu, mano Quase, hein? O que tem aqui de bom? Pinheiro Pinheiro é bom Pera aí, será que eu consigo trocar esse bloco aqui Antes de Pra um bloco de malha Pra pingar ali embaixo Pera aí, ainda faz primeiro bloco de malha Não, Ieda Primeiro bloco de malha Nossa, vocês não vão fazer o bloco de malha primeiro? O Gabriel também Mole pra construir, né? Vai fazer o bloco de malha primeiro ali Pronto O que eu quero dizer? Aê Deu bom? Tem cor de vapor ainda aqui Beleza, tá baixando Dois quilos Nossa, mano Que loucura A temperatura tá subindo de novo Mas simplesmente o bloco Apareceu ali O bloco simplesmente apareceu aqui Mas não foi ele que zoou tudo Que zoou ele foi ter sumido O meu airlock aqui De petróleo E pior não é nem isso O pior é que eu fui fazer O esvaziador de garrafa aqui Porque eu achei que a água ia acumular aqui desse lado aqui E ia zoar meu airlock E não Simplesmente sumiu o petróleo Beleza Agora tem que esperar o povo se curar, né? O estresse tá baixando de novo Eu tenho comida O suficiente O banheiro tá desabilitado ali Tem que dar uma secada Vou secar aqui quando der já Tá bom Vapor sumiu quase tudo Isso aqui eu fiz de cobre, né? Temperatura 97 graus ainda aqui Será que dá pra... Não, não dá Tá 89 graus aqui É, mano Acho que não vai ter jeito não, viu? Vamos ter que dar uma abusadinha aqui Do cano Radiador eu não tenho como fazer Que eu perdi acesso a todo meu metal refinado lá embaixo Vai ter que ser de rocha sedimentar É, mas... Porcaria aqui Tem que construir placas aqui, ó Eu vou perder o gás Cano Posso sedimentar E depois eu troco só ali em cima Só Opa Opa Vou improvisar E aqui tá bom Mais pra cima não vai adiantar nada Ele vem por aqui Passa por aqui Desce por aqui Passa pelas plantações Opa Passa pelas plantações Pra quem não tá percebendo Pra quem não tá percebendo Esse aqui é o meu sistema de resfriamento Como é que eu posso dizer Improvisado Aqui eu posso pôr uma ponte A ponte desce por aqui Passa por aqui Vem por aqui É loucura mesmo, tá? É doideira É doideira O banheiro aqui Resfria Desce por aqui Uma ponte dupla aqui Vai passar por aqui Uma ponte dupla aqui Vai passar por aqui Desce aqui Passa por aqui pelos trajes Outra ponte dupla Vem por aqui Sobe 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 E sobe E eu posso depois trocar isso aqui por um Colocar um resfriador aquático em algum lugar Basicamente é isso Agora chegou a hora de apelar Porque o joguinho quase Acabou com a minha base Ponte dupla, né? Uma aqui E uma aqui E uma aqui Beleza Era pra eu ter dado mais uma Mais uma calibrada aqui, viu? Aqui o pessoal tá segurando Precisa de mais uma Mais uma célula Mas quase deu muito ruim Aqui o que aconteceu aqui Foi isso aqui O pior que eu só consigo consertar Isso aqui com cobre É, porque esse vulcão Ficou dormente agora, né? Eu já posso abrir aqui Já E eu tenho acesso ao cobre De novo Pra ver se eles consertam Os trajes Ok, a água que vai vir pra cá Vai ser a água daqui de baixo Aqui tá 27 graus já Que ela conectaria Aqui, né? Aqui, né? Prioridade aqui Pega acesso de novo Pega acesso de novo ao cobre aqui É, não era essa a intenção agora, né? Mas já que você foi aí Tá 140 graus ainda aqui Ordem de construção Construção Certo? Já que eles querem fazer Do jeito deles Se vira Vai ter que aguentar aí Que é beleza Eita, Jana Ficou só o bagado Tem que consertar isso aqui Secar aqui Secar Vamos lá Tem que ir, mano Tem que voltar de novo Fez uma bagunça Tô nem aí Vai construir o cano O que tem de bom aqui pra nós? Trás do minerador Já tenho Comido, então Já entra morrendo Tá ótimo Menos 47 Vai dar uma resfriada boa na água Acho que não vai dar Pra congelar dentro do cano, não Porque eu tô usando Cano de rocha sedimentar Seria um ótimo caso Pra utilizar petróleo ali, né? Mas depois eu vou trocar Por um resfriador aquático De aço Não posso pôr em qualquer lugar Aqui dentro Posso pôr em qualquer lugar Aqui dentro Tô com a garganta ruim Vamos lá Esperar resfriar aqui Pra voltar a atividade, né? É, tá quente ainda Ainda bem que deu tempo De pôr a nafta aqui Então aqui eu já posso começar Dois bloquinhos aqui Fecha essa área aqui Fecha essa área aqui Peraí, quanto é que tá? 45 graus Tá vendo? É a construção Temperatura padrão É, não sei como é que essa rocha ígnea Ficou parada aqui No espaço aqui Foi, foi Temperatura 16 Temperatura Ok O importante é ficar girando E roubando a temperatura da base E trazendo de volta lá pra cima E resfriando de novo Só que tá misturando Dois tipos de água Aqui tem umas gotas Sim, uma gota não Uma gota sim, uma gota não Como a prioridade é do cano É só a gente deixar Essa bomba aqui ligada Que ela vai misturando Depois as gotas erradas Chegou aqui a quanto? 18 Quero ver se tá baixando aqui Tá baixando Tá baixando Tá baixando É, tem um cobrezinho aqui É isso que eu falei Tá vendo? A prioridade é do cano Então só vai passar pra frente Quando misturar com Só que vai acabar zoando Esses líquidos Que tão parados aqui 43 Tá vendo? Aumentando a temperatura Mas essa temperatura Que tá mudando aqui Tá trocando Então tá baixando A temperatura da estação É, essa porta Tá no lugar errado Essa porta Deveria estar aqui Nunca vou conseguir Baixar essa temperatura É pior que eu não quero Abrir aqui Pode construir aqui Tá então Precisa se mexer aqui A água, né? Vamos cancelar Esse cano aqui E agora pra água se mexer Eu preciso limpar Algumas bolhas Não vai congelar A água dentro Dos canos aqui Menos 7 Não posso permitir isso Vamos lá Limpeza Prioridade 10 Pode ser aqui Acho que só tem um duplicante Que faz isso, né? Maria Paula Mas ela tá dormindo Vai começar a congelar E começou É o que eu falei Deu? Acho que deu A água tem que ficar constante Isso, é isso que eu quero Daí agora pra fazer Da maneira correta, né? Que é a maneira que eu devia ter feito Eu tenho que pôr uma ponte aqui Porque a prioridade tem que ser Desse cano aqui E não desse Vamos lá Ponte líquido Faz a ponte aqui Agora quando passar uma água Que pode entrar aqui Aí, tá vendo? Tem passando água aqui A 1 grau Então demorou, Marcelo Demorou Vou tirar esse daqui Esse daqui É, eu sei que tá quente Calma Um radiador Neste ponto Tá aqui Tá aqui Na verdade Acho que eu deveria fazer isso Aqui, ó Aí, ó Pronto Tá liberado agora pros trajes Caramba, mano Aí, ganhei acesso lá de fora Agora eu coloco outra porta aqui E põe energia nessas portas Meu Deus do céu, mano Que desespero Vou mostrar esse cano Tira essa ponte Não tem problema Não tem problema que a bomba Ela tá repondo lá embaixo A água aqui A água faltante Desmonta essa ponte aqui Pra resfriar As plantas do frio As plantas do frio As plantas de seda Não, peraí Quem tá escaldando E aonde Não Não tem como Aqui Tá escaldando O que é isso aqui Água poluída Peraí Tem alguma coisa Muito quente aqui Água 71 graus Mas quanto? 30 quilos Estranho? Muito estranho 28 graus aqui Aí, ó Ah, meu amigo A gente dá um jeito A gente dá um jeito Em tudo Não tem Não tem como? Quem falou que não tem como? Deixa eu ver Acho que posso já isolar, né? Tudo meu Até que enfim, mano Nossa Só que ainda tem isso aqui Pra resolver, né? Como resolver isso aqui? Duas toneladas de carvão Aqui, mas Ups, mano É muita coisa Aqui Eu consigo ainda Peraí Esse pedacinho aqui Não, calma aí Peraí Isso aqui Eu vou deixar o mínimo possível Aqui De coisa Aqui Fazer isso aqui Ali é oxilito Se eu escavar Ali vai Vou deixar o mínimo De material possível Eu tenho que Tirar isso aqui Agora Quero deixar o mínimo De material possível Aqui Vou jogar pra cá É só fazer um bloco aqui Depois mais dois blocos aqui Tem quantos quilos De vapor Aqui dentro Nossa, mano Uma tonelada Que deu bom, né? Deu bom É, então O problema aqui É que tem dois tipos de água Que tá saindo dessa bomba aqui Pra eu conseguir puxar a água Correta agora Deveria A bomba deveria Tá aqui, ó Fazer isso aqui, ó Pra eu conseguir botar A quantidade de água Correta dos outros Aqui, ó O jogo continua dando Umas bugadinhas ainda Hum, tem um material aqui No canto Olha o perigo Ó 24 toneladas De obsidiana Olha o perigo Pra resolver Isso aqui é fácil Você constrói um bloco Você tira o bloco Daqui Que vai escorrer Aí pra tirar ele daqui Eu não tenho certeza Mas eu acho que Se eu colocar uma porta Aqui Eu acho que a porta Consegue empurrar eles Pra cá Pra esquerda Vamos fazer um teste Porque aí depois Inclusive eu vou usar Esse esquema Pra Pra juntar o minério Ali embaixo Vamos fazer um teste Aqui Ok Estão limpando aqui Temperatura Vai ser Agora eu tenho que tirar Essa porta daqui Porque ela tá conduzindo A temperatura diretamente E eu não quero isso Aí, ó Agora o dióxido de carbono Ele tem uma baixa condutividade Ele é praticamente Um isolante E aí eu consigo segurar Essa temperatura melhor De lá pra cá Aí, ó Isso mesmo Tá vendo? A porta Ela não joga o material Pra cima Ela já joga direto Pro lado Onde tá livre Tá? Então eu vou usar Esse esquema De construir portas Aqui embaixo Aqui Quando chegar aqui Nessa parte Eu vou construir Várias portas Pra ir empurrando O material pro lado Pra não precisar Ficar carregando E aí eu vou juntar Tudo num cantinho Só E eu vou ter Todo esse material Aqui num cantinho Só E eu posso pegar Toda a energia Dele de uma vez Constrói aqui Depois constrói a porta Aqui pra tirar É Não era isso Agora constrói aqui Tem que descer Todo esse material Errado Se a psilíto Tá com 38 graus 38 graus É beleza Então Ó Pra eu Vamos lá Eu vou desconstruir Isso aqui Acho que eu tive uma ideia Não precisa desconstruir Aqui não Vou isolar Isso aqui E eu vou transformar Quanto eu tenho de gelo 700 kg de gelo Isso aqui não preciso mais Tem nada de gelo aqui Nada Tem mais alguma coisa aqui Tem Vamos cavar aqui Pegar um gelo Que eu quero resfriar Aquela parte ali Hum Essa fumarola aqui Ela não pode ficar aberta Assim não Ela vai me zoar aqui Vai zoar meu vapor Não tem como chegar ali Não tem como chegar ali Certo? Tá no vácuo Agora eu vou fazer o seguinte Placa de condição térmica De gelo Assim 280 graus Vai dar Vai dar pra Vai dar pra Pra contornar Pode ficar tranquilo Agora eu tenho que fechar aqui Aqui já era Esse pouquinho de material aqui Eu consigo resfriar Agora aquela quantidade Que tinha antes Era embaçada Desmonta aqui Desmonta aqui Faz isso Pra gente finalizar esse episódio Aí ó Tá vendo? Se eu mantenho a porta aqui Isso aqui nunca ia acontecer Aqui tá tudo certo Como é que tá saindo A temperatura daqui? 11 graus Quer mais que isso? Não tem nem porquê Perfeito Agora eu não preciso mais Ficar me preocupando Com a temperatura Da Da planta de seda Tá ótima Olha aí ó Por que que eu fiz O mais isolado possível Girou o vapor o primeiro Água no segundo Gelada Carol Seu negócio é Escavar né Cadê a Jana? Deixa eu ver se deu certo O meu esquema aqui Deu Deu Tá vendo? Agora não tem mais Bolha pequena De água No sistema Só todas as bolhas São de 10 kg Agora Aí ó Aí eu não perco a eficiência Do cano Que coisa interessante Olha aí Temos vapor aqui A 234 graus E aqui nós temos Água A quase 0 graus Mas pra resolver Isso aqui é só Eu fazer isso aqui Uma portinha Que é uma boa ideia E aí E aí Esqueceu de fechar aqui, né? Tá isolado. Olha a área que eu vou ganhar agora aqui no jogo. É disso que eu tô falando. Olha a área que eu vou ganhar aqui pra fazer turbina, pra fazer um monte de coisa. Fazer um sistema decente de geração de oxigênio e hidrogênio. Agora tá tudo em casa, agora é tudo meu aqui. Achei que eu ia conseguir controlar melhor essa temperatura aqui, né? Mas agora deu. Isso aqui tudo vai virar água. Aí, ó. O que tem de gás aqui? Vapor. Só vapor, que já já vai virar tudo água e isso aqui vai virar tudo fósforo. Vai, tá resfriando tudo já aqui, ó. O granito aqui, ó. Oxilito. Só alegria. Ok. Vamos aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. Problemas contornados. Quase que deu muito ruim. A gente se vê no próximo episódio. Esse aqui eu vou deixar. Vou deixar fazer parede dupla aqui. Pronto. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.